Nave, uuuh, planta nessa vida e pare, ue, pare, ue, pare, uuuh, quer pular dentro da nave, ue, nave, ue, nave, ue, nave, assim, faz a pô, olha o flash, vai ficar no trap, vai ficar no trap, vai ficar no trap, faz a pô, olha o flash, vai ficar no trap, vai ficar no trap. Eu quero ver, eu quero ver, sangue, eu quero ver, sangue, eu quero ver, sangue, o que vai escorrer, sangue, se matem, caralho, essa porra é um bandeirante, uau, 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 caralho. É isso, né? Já é, já é. Ei, boa noite geral, não me leve a mal, satisfação na final, mas eu já vi que minha meta é amassar meu rival. Ô meu oponente, mesmo que esteja na frente, eu tô nos luz onde você não chegou, meu parceiro sem maldade, pega a visão do que nóis te passou. É jogador da Itália, mesmo assim cê deu falha, nego num grilo, tô jogador pique clássico, eu não sou Zidane, no meio de campo eu sou pilo. Toco a bola e agito, mostro por cê qual que é o jogo, eu sou chucro, mas se eu tiver na Itália eu sou imperador e em casa parceiro eu sou o bruxo. Em casa você não é o bruxo, pois pra mim você é um Zé Ruela. Pela sua postura e pela originalidade, cê veio da favela, isso eu concordo com você pode pá. Mais um bagulho que agora eu sou sensei, se eu cair eu me levantei, eu vou matar esse imperador pois eu sou rei. Eu não quero imperar em lugar nenhum, eu só quero fazer o meu papel e poder dar uma vida digna pra minha coroa antes dela ir pro céu. Mas eu não sei se eu vou conseguir, pois cê sabe que eu tô na moral, cê quer amassar o seu rival. Eu não vou conseguir, não comprei a caneta da Universal. Ela é abençoada, cê vai entender que pra mim cê leva um caos. Cê quer amassar seu rival, mas quem tá jogando é o Rivaldo. Esse é só o primeiro round da final, muita atenção nas imãs pra quem votar com ciência e vontade. Muito barulho pra quem gostou das imãs do Magrão. Infelizmente Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Enem e do Prêmio. Enemio 1 a 0 e... Não, não, foi mal. Jurados, 3, 2, 1. Enemio 1 a 0. Só quem precisa disso, pra poder viver, grita R.A.P. R.A.P. Só quem precisa disso, pra poder viver, grita R.A.P. R.A.P. Eu preciso disso, pra viver, pra continuar minha vida Antes que o meu carro aconteça uma batida Ou eu não sei se é no pote ou se é policial Independente de tudo, não tô com droga animal Eu tô com droga sim, eu tô com a minha verso Eu tô com o meu cerebelo e o meu universo Cê pode me olhar, cê pode beber do gole Mas isso não vai mudar, que você é um bunda mole Pagando de monstrão, cachorro louco e pitbull Caramelo vai morrer, vai voltar pra sul, né? Como é? Pode bater e seca a bota Cê mora na zona sul e eu que represento o Sabota Ou o Sabota se mexendo dentro do caixão Falando cê é louco, nunca que eu sou representado por um vacilão Cê é uma visão que você tá tirando Não leva mal, meu mano Vim na sua quebra mesmo e estou te amassando Você falou que você tinha a caneta da Universal Que ela é poderosa Não leva mal, nessa aí ela tá levando vários mano no verso e prosa Achando que é da hora, a fé que eles tão aí vendendo Nós tá tranquilo e calmo, por enquanto eu faço eles pensarem Eu não tô só entretendo Cê tá achando que é bom? Eu sou caramelo lá da sul, não sou pitbull E quando eu chego eu faço você quem acha que é o pá, tomar no cu Pega em pó Mas não tá aqui pra pagar madeira, mas no calçadão Parceiro pode vir vocês só quebrada inteira Aí Terceiro! 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 Terceiro por vocês nitidamente Terceiro! 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 Caralho! O que que é terceiro? Grita SANGUE! SANGUE! Doble progressão! Aê! Afinal, vocês já sabem É duas imãs 5 vezes de cada Vamos mandar boas vibrações aí mano Quem está gostando dessa porra Levanta a mão pro alto Graças a Deus mano Vamos voltar todo mundo bem pra casa Quem quiser descer no África ali no Ricardo Nós vai estar lá, quem não quiser, quiser descansar que amanhã trabalha a mesma fita. O bagulho é o que? Nós é o caldeirão. Faz barulho pro Biel e pro Branca aí, que os moleques ficam aqui a batalha inteira. Ô, peixe, barulho pra Ana também, caralho? Pra Ana também fica, barulho pra Ana aí. Peixe comédia. Normal, normal. E aí, caldeirão, é o último round da noite. Na humildade, levanta a mão aí. Passa aquela praia aí, barulho. Na humildade, vamos aí. Máximo respeito e satisfação. Eu quero até um chocolate. Geral, hein? Se ligar, é assim, ó. Só quem ama mesmo. E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie. Homie, hippie. Homie, hippie. Eu amo essa cultura de improvisação. Barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão. Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver. Ver o que vai escorrer. Se matem, caralho, essa porra é o caldeirão que tem. Último round e últimos versos, mas meu parceiro nunca que eu desperdiço. Estou tranquilo e calmo. Sempre fui perverso. Fazer rap pra mim é quase que um vício. Faço mesmo como respirar. Faço tranquilo igual eu piscar. Não consigo ver. Quando eu viso, eu já fiz. O bagulho é louco. Se virar pra mim revidar. Quase um vício pra você. Mas eu vou na fé. E não sente abstinência. Porque se não fizer. Mas eu vou entender. Pois eu tô no microfone. Último round. Última vida. E até último homem. Último homem sou eu. Por isso mesmo cê perdeu. Nessas ideias eu atiro. Quem decide se morre mesmo é Deus. Eu tô seguindo parceiro. Não tenho problema. Porque a vida é minha. Não é sua. Estou no vício. Essa é minha abstinência. Mandando rap. Estou numa fissura. Deus que escolhe se morre. Pode ir pra você. É pelúcia. O policia olhou pra mim e falou. Vamos uma roleta russa. Eu falei. Aceito. Pois eu sou sujeito. Porque eu prefiro tentar uma com a sorte. Senão vem sete no meu peito. Essas rimas de policia é toda terça. Ele falou pra mim também. Vamos roleta russa. Eu falei. Só se for na sua cabeça. Porque na minha já tá tirando. Toda mão é essa mesma fita. Matando vários dos meus mano. Toda terça é isso mesmo. Pois toda terça eles executa. Por isso que eu falo que a pátria amada não é filha da puta. Mas eu vou explicar qual que é. Porque pra mim você é um cuzão. Roleta russa. Quando eles colocam você pra roletar dentro do camburão. Eu tô roletando o São Paulo toda. Pega a visão meu parceiro. Na onde eles querem me atrasar. Eu quero que se foda. Não tem problema nenhum. Eles querem fazer a roleta comigo. Porque eu tô jogando o jogo. E eu tô na rua. Não tenho medo do perigo. Eu também não tenho medo. Mas eu tenho que pedir uma proteção. Já que eles atiram pelas costas. E aqui não tem não. Então eu preciso tá aí esperto. Pois cê sabe que eu sou sagaz. Sistema filha da puta. Minhas histórias são reais. São reais mas não são foda. Tô protegido mano. Tô envolvido. Se ele atirar é o primeiro da roda. Mas por enquanto nunca que esse bagulho vai acontecer aí pelas costas. Porque pra cada tiro que eles tem de ataque. Eu tenho uma rima de resposta. 3, 2, 1. Realmente. Você é só fita no universo. Mas eu vou te explicar que na minha frente você era um moleque tão perverso. Então pega aí. Calma lá. Conquiste o meu universo. Só que virou uma roleta russa que só mandou rima no último verso. No último verso. Não tem problema. Pelo menos eu mandei. Eles tentaram me matar. E toda terça eu chego aqui e mostro que eu voltei. Não tem problema pai. Nós é vagabundo. É o sal no mundo. Tô voltando a cada round. A cada segundo. A cada segundo. A cada minuto. A cada hora. A cada instante. Terça-feira. Todo dia tô eu. Representando a estudante. Nem cê vem. Toda escola. Put-puck pra mim cê é um cuzão. Fazer o flyer do magrão. Ele não vem. Também não dá satisfação. Gol! 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 E aí, vocês foram monstros, representados pra caralho, certo? Aê, família! Esse aí foi simplesmente o último round da noite, tá ligado? Importante pra caralho! Antes de mais nada, muito barulho pra esses dois MCs aí, mano! Aê! Por ordem de rima, barulho, consciente, com muita vontade. Por ordem de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do Magrão. Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Není Dupré! Tá lindo, certo? Vamos aqui, qualquer fita nós volta. Qualquer fita volta, cara. E aí, antes de qualquer fita, tem bateria aí pra nós gravar o freestyle do campeão? Então é isso, então fiquem... Jurados, 3, 2, 1... É isso! Magrão é o grande campeão da batalha! Aê!